Olá pessoal, eu sou o professor Rony Charles e junto com o professor André Jackson gostaria de divulgar para vocês a quarta edição do nosso livro Improbidade Administrativa na coleção Leis para Concursos da editora Juspod, coleção coordenada pelo professor Leonardo Garcia e que tem alcançado muito sucesso junto àqueles que prestam os concursos das principais bancas. E o nosso livro Improbidade Administrativa nesta quarta edição vem ampliado e totalmente atualizado para municiar você, candidato, que participa das provas das bancas mais exigentes com todos os conhecimentos necessários para dominar o tema Improbidade Administrativa. O professor André Jackson assumirá agora esmiuçando toda a atualização desta nova edição. Olá meus amigos, em continuidade da apresentação iniciada pelo professor Rony Charles, gostaria agora de detalhar um pouco para vocês as atualizações realizadas nesta nova edição do livro Improbidade Administrativa, da coleção Leis Especiais para Concursos da editora Juspod. Nesta quarta edição, além da inserção de novas questões de concursos públicos, atualizamos o livro com a Lei 13.650 de 2018, que inseriu um novo tipo de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Fizemos ainda diversas atualizações jurisprudenciais em assuntos bastante relevantes no âmbito da Improbidade Administrativa, como por exemplo, a questão do foro por prerrogativa de função, com abordagem específica de novos precedentes do STF e do STJ sobre o assunto. Além do mais, atualizamos o livro com um recente e importante julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de dano ao erário decorrente da prática de ato de improbidade administrativa. Com todas essas atualizações, temos convicção de que esta nova edição será de grande utilidade para os candidatos que se preparam para concursos públicos e também para os profissionais do direito que querem se atualizar sobre o tema. Desejamos uma ótima leitura. Forte abraço!